E aí família, mano, beleza? Valeu, qual é que trazer mais um vídeo pra vocês, meus lindos? Mano, apresentando esse novo gamezinho aqui de DBO pra vocês, né mano? Pra galera que curte um DBOzinho aí, né? Um DBOzinho gostoso, mano. Esse game tem muitos sistemas, vocês não tão ideia, né? O quanto de sistema tem nesse jogo, eu vou tá mostrando alguns pra vocês. Obviamente não são todos, mas eu vou tá mostrando alguns pra vocês aqui, tá bom, galerinha? Que é o Dragon Ball FighterZ, mano. Mano, o gamezinho é bem da hora, galera. Tem muito sistema mesmo. Eu vou tá mostrando pra vocês, relaxem, galerinha. Eu queria pedir pra vocês entrarem no Discord do game, tá bom, mano? Vai ter o site também na descrição, mano, mas o site é provisório, tá bom? O site não é o oficial. Então provavelmente os downloads do site não estarão certos, mano. Provavelmente os downloads estarão aí na descrição, não estão no site, tá bom? Você pode simplesmente baixar reto, mano. Eu peço a vocês que querem ter realmente no Discord. O Discord é como se fosse o site deles. O Discord é bem organizado, o Discord tem falando sobre tudo bem direitinho, tá bom? Então eu espero que vocês realmente encolhem no Discord, tá? Na descrição aí, cara. E o like, mano. Por favor, aproveita que você vai entrar no Discord antes. Deixa o like, seu likezinho. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, mano, né? Colem no canal, tem sempre vídeos aqui de novos games, né, mano? Tanto de Pokémon, quanto de Dragon Ball, quanto de Naruto, enfim, mano. Vocês sempre vão ver aqui no canal, tá bom? Let's bora pro vídeo, mano, né? Vamos lá. Vamos lá, galerinha. Mano, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês, né, eu vou mostrar pra vocês aqui do game, são os portais que tem do jogo, tá bom? Principalmente os portais de Quest, ok? Galerinha, é muita coisa mesmo pra mostrar, tá ligado? Tipo, nossa senhora, é muita coisa mesmo. Vai ficar estranho, mano, de tanta coisa que vocês vão ver aqui, tá ligado? É extraordinário, mano. Tá bom? Então, aqui no início você já pega o portalzinho, tá bom, galerinha, né? Pegou o portalzinho aqui, mano, aqui vai ter várias coisinhas, né? Como você pode ler aqui, ó. Depósito, Crash, Trainer, Mercado, né? Mercado negruzinho aqui é só coisas que tem pontos, tá bom? Esses pontos vocês conseguem em eventos. Aqui você pode comprar coisas, tá bom? Você consegue pontos aqui em eventos. Tem os universos e tem os eventos, né, mano? Que os universos é como se fosse pra você ir pra outro universo e ganhar itens exclusivos de lá, tá ligado? É um bagulho bem da hora mesmo, né? Afinal, também aqui tem a saga do jogo, ok? Se você digitar o comando exclamação saga no seu chat aqui, cara, vai aparecer aqui, mano. Surge o Minin Goku, seu nome é Gohan. Informações, o início de uma jornada. Gohan já está respondendo na casa do Kami. Vá visitá-la, realiza a missão do Boater para que você possa viajar com o NPC Dederim. Assim conseguirá ir até a casa do Kami, tá bom? E a recompensa com dois, dez boxes Senzu. Se eu não me engano, nessas boxes Senzu, você consegue dropar de... Eu acho que é de qualquer Namekijin, se eu não me engano. O nome dos bichos, que é dos bichos lá do Namekijin. Daí, com essas bag, você abre nessas boxes e pode vir esses Senzus, mano. O que é que Senzu faz, galerinha? Ele recupera a sua vida e o seu Ki, mano, tá ligado? É bem quebradinho, é aqueles feijões, mano, do anime, tá ligado? Eu não sei falar o nome, talvez é Senzu, talvez é Senzu, não sei. Enfim, né? Aí tá aí, galerinha. Tem que abrir de quests, mano. Quando você entra em quests, vai estar falando aqui todas as questinhas da horinha. Principalmente a de roupas, né, mano? A de roupas bem iniciantes, ó. Esse aqui dá mais um, ó, tá vendo? Esse aqui já dá mais três. Esse daqui já dá mais seis. Essa daqui já dá mais oito. Como vocês estão vendo, eu levo 500, 375, 275 e 200. E ao redor delas, galerinha, tem essa cast Wii e essa cast God. Mano, vou mostrar pra vocês, não a quest, mas vou mostrar o que ganha, tá bom? É, vou mostrar aqui mesmo onde eu estou, ok? É, quando você dá a exclamação, transforme, galera. Transforme. Você vai transformar o Super Saiyajin em um. Depois, você vai se transformar o Super Saiyajin em dois. Depois, três. E o último, o quatro. Tá ligado? Ó, no quatorzinho, família. Depois, quando você libera o quarto Super Saiyajin, se você ter feito a quest God, você vai ditar a exclamação God e você vai se transformar num Godzal. Olha o que é da hora desses God, galerinha. Pode mudar a corzinha, mano, ó. Apesar de ele também ficar mais forte, tá ligado? Você pode botar qualquer um que você quiser nele, ó. Pode deixar um todo preto também aqui, assim, ó. Toma aí. Ó o homem. Nossa Senhora. Tô te falando, tô te falando. Tô te dizendo. O game tem muito sistema, cara. Acho que é o primeiro level, assim, que eu tô gravando, que tem bastante XP e sistema, tá ligado? E também você libera, cara. Quando você fizer a cache UI, essa é da hora, mano. Você vai dar a exclamação UI, tá bom? E vai usar. E você vai ativar o Ultra Extinct em oito segundos, mano. Just look. Can you see that? Feel you, my body already? This is my best. Olha isso, mano. Olha isso. O pai fica, e o mais incrível, dá também pra mudar a cor da hora, mano. Você vem aqui em Red e você bota a cor que você quiser, menor. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Fala. Fala dele. É, meu filho, fala do homem. Fala do homem. Fala do homem, rapaz. Mano, então é bem daorinha mesmo, né? Você vai upando, você vai conseguindo as coisas. Vai dropando o item, tá bom? Depois você vai comprar uma lojinha pra vocês. Eu vou mostrar basicamente como funciona. Galerinha, tem sistema de montaria também. Cada montaria dessa dá um atributo especial para o player, tá ligado? Por exemplo, se dinomonte aqui, cara, você consegue... Né, eu acho que tem como... Nesses aqui, não. Aqui não tem dinos. Enfim, se você ver qualquer dinos, assim, eu acho que pode ser selvagem também. Você dá, eu acho que é exclamação... RIDE, mano, se não me engano. Ou é RIDE ON. Famílio, tava digitando certo, mano. Só que é um R no final. RIDE ON, tá ligado? Aí você fala isso em frente. Eu já estou com uma montaria, por isso que não deu certo. Você está com uma montaria. Tanto que a minha montaria me deu mais speed, tá ligado? Né? Agora, como ficou uma montaria, eu não sei, tá ligado, velho? Eu não sei falar a verdade. É, enfim, mano. Montariazinha, você pode saber mais também no Discord, tá bom? Tem tudo falando lá, galera. Tem tudo falando, mano. Aqui eu só estou realmente passando para falar para vocês realmente sobre os sistemas. Né? Então, se você quiser se aprofundar mais, mano. Discord, cara. Discord tem tudo, tudo, tudo lá, galera. Então, vamos aproveitar que estamos aqui falando de bicho, tá, cara? Vamos falar dos pets, galerinha. Né? Quando você dá aí o comando, se eu não me engano. Pets. Ou é somente pets. Ou é pet 1. Pet 1. Tá aqui. Aí, eu ganhei um petzinho. Como você ganha pets? Você ganha nessas boxes aqui, galera. O nome é... Como é o nome dessa bag aqui, mano? Eu quero o nome dela. O nome dela. É container for pets, né? Uso para explotar for de um pet aleatoriamente. Coyacobi teve um pet poá. Aqui, ó. Eu uso de novo aqui. Só que eu já tenho um petzinho aqui, como vocês estão vendo. Ele upa, galera. De acordo com o que eu vou upando, tá ligado? Se eu matar aqui um bicho desse daqui, ó. Tá ligado? Eu vou matando junto com ele. Aí, ó. Aí, ó. Vou matando junto. Vou matando junto. Esses bichos vão tudo dropando loot, galerinha. Tá bom? Né? Aí, com o decorrer do tempo, se você quer saber, mano. É... Eu acho que é pet info, se eu não me engano. Ó. Aí, o meu bicho tá level 2, esteja de zero. Né? Aí, quando você for upando o nível dele, mano. Você vai poder usar esse daqui, ó. Que é experiência bons pets. Vai respeitar o atributo, tá ligado? Que vai deixar ele mais forte. Você usa em você. Mas, pra isso... Lembrando, você precisa upar o nível dele, mano. Você precisa upar o nível dele. É pet info. Tá ligado? Aí, pet info. É experiência necessária pro próximo nível? Sem. Aí, tá sem atributo. Por quê? Porque o coitado... Né? Como é que vai dar atributo a ele sem... Tentar upar, tá ligado? Então, upem o coitado aí, né? Quando você ter um petzinho, tá bom? Né? Eu acho que o pet você... Mano, tem lá no Discord. Saber como você consegue o pet, né? Então, vemos aqui. Pet off, né? Pra fazer o bichinho desaparecer. Vamos lá pro shopping, cara. Vamos pro shopping do game agora. Vamos pro shopping do gamezinho. Tá aqui, galera. Esse é o shopping do game. Tudo aqui você consegue comprar com o dinheiro do game, tá bom? E aqui nesse brother aqui, mano. O NPC Henry, ele compra todos os itens do jogo. Se você falar hi e falar trad com ele, você vem aqui em sell. Ele vende todos os itens do jogo aqui, mano. Assim como... Ou ele compra, no caso. Assim como ele vende alguns itens também, galerinha. E aqui no shopping, como você pode perceber, galerinha. No segundo andar, eles têm aqui duas coisinhas bem da hora. São esses sistemas aqui para dar atributos a mais para você. No caso, como você tá vendo, são as bandas e as rings. Que no caso são bandanas, né? Alguma coisa como chapéu e os anéis, mano. Esses anéis dão atributos especiais pra vocês. Como vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho uma banda, mano. É uma banda que há e bend. Cada uma tem um diferente. Acho que dá um raio aqui e dá um trate pra vocês verem. Health bend, né? Obviamente, pelo nome dela. Ela dá mais cura. É ki. Ela dá mais ki. Magic level. Né, mano? Não, mano. Ela tá falando, tá ligado? Sword bend. Esse daqui é mais de luta, se eu não me engano. Eu comprei um aqui pra mostrar pra vocês, ó. Sword fight mais 23, tá ligado? Defesa. Velocidade. Defesa mágica. Distância. Tá ligado? Mana shield. Enfim, né? É a mesma coisa aqui nos anéis, mano. Você consegue do mesmo jeito, tá ligado? Aí você vai farmando dinheiro mesmo do game e pode comprar esses itenzinhos e colocar aqui, cara. Aqui nos locais específicos, né? Que se pede aqui, ó. Por exemplo, coloquei a banda ali, ó. Tá ligado? Ó. Aí ela dura alguns segundos, como vocês estão vendo. Não é pra sempre, ó. Ela dura por um minutozinho e dá uma regeneração boa pra vocês, tá ligado? Então você realmente leva na sua bolsa. Você vai usar quando for algum ornante, algum boss, tá ligado? Que no caso, por falar em boss, galerinha. Você consegue sete sagrados com bosses, tá bom? Como assim, Coyaco? Sete sagrados, mano. Vocês estão vendo isso daqui, cara? Que eu estou... Né? Vocês estão vendo isso daqui que eu vou jogar no chão, ó. Ó. Isso e isso. São sete sagrados, mano. Como você consegue isso? Com donate ou simplesmente derrotando boss. Que podem dropar. Não é certeza deles droparem, tá ligado? É... Daí você consegue essas coisas aqui, mano. Né? E o bicho é bem quebrado mesmo, tá ligado? E tem um item que você pode ir bustando ele pra deixar ele mais quebrado ainda. Então, pô, mano. Isso daqui é o mais quebrado do jogo, esses itens aqui. Porque ele dá tudo, ó. Ó. Dá armadura 4. Mais 4 de regeneração. Né? Você pode somente... O place 400 ou maior. Aí, ó. ADD mais 4 de luta e vida. E regeneração de mais 300 por segundo. Maluco, mano. Isso aqui é quebrado. Isso é quebrei-cho, mano. Mano, o sistema desses jogos aqui, eu falei só alguns, cara. Tem sistema de torneio 4 vezes ao dia. É muito torneio. 4 vezes ao dia é muito torneio, pra falar a verdade, cara. É muito, muito, muito torneio, né? Então, vasculhem bastante do jogo, tá bom, galerinha? Esse ainda não é um game de abertura, tá ligado? Assim, um game incrível. Ó, aqui, mano. Ele me deu aqui essas delites aqui, galerinha. Essa dele você consegue, né? Essas coisinhas aqui, mano. Essas coisinhas você consegue melhorar esses itens que eu falei pra vocês, tá ligado? Se eu mandar um yes aqui, ó. Ele vai lhe dar uma e ele vai lhe dar esses prêmios aqui, ó. No caso da Force Life. E você pode ir tentando colocar na sua armadurazinha que você tem, né? No seu set, mano. Ou seja, pode dar certo ou pode simplesmente estar falhando aqui, ó. Né? Não para de falhar. Ele me deu... Ele jogou aqui algumas, ó. Só que não para de falhar, Daniel. Não para de falhar. Não para. É doido, bicho, Maria. Eu acho que é porque ele já tem, tá ligado? Por isso que ele tá falando direto. Enfim. Né? Você vai fazendo aqui. Você pode ir buscando seus itens. Eu não sei se é só esse item ou qualquer outro item, tá ligado? Deixa eu ver aqui. É. Não pode esse item. Não tem slots. Ah, precisa de slots. Isso aqui tem quanto de slot? Isso que dá? Né? Isso não dá também, mano. Deixa eu botar minha calça aqui, pô. Eu acho que esse dá. Ó, deu feio também. Realmente, esses lendários só que dão para upar, mano. Os normaizinhos, ó. Não dão. Não dão, tá ligado? Enfim, mano. Tudo é farm. Você vai farmando aí, né? Vai conseguindo as coisas. Lembrando, tem vários sistemas que eu não falei aqui para vocês. Entrem no Discord para saber mais sobre o gamezinho, tá bom, galerinha? Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos os sistemas que eu mostrei a vocês, tá bom? Por favor, mano, comentem o que você achou. E por favor, mais ainda, entrem no Discord do game, cara. Realmente, eu peço para vocês entrarem lá. Porque lá é bem importante, cara. Tem tudo sobre o jogo. Lá você vai aprender tudo sobre o game mesmo. Entrem no Discord na descrição, tá bom? Valeu, abraço a vocês e até o próximo vídeo, cara. Vai ter outro videozinho de apresentação do jogo para vocês. Dragon Ball Fighter Z. Valeu. Uh! Ah!